Fala aí rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Hoje a gente vai aprender aquela música do cantor cristão Ou da harpa cristã Salta o cabo da não Beleza? E ritmo de rock, tá? Vou fazer aqui uma levadinha Bem legal, rock Bruce Misturado com rock, meio Bruce Pra ter que estar tocando em um estilo diferente, beleza? Vou estar tocando aqui Depois eu vou estar ensinando vocês passo a passo A música, os acordes e o ritmo, beleza? Vamos lá então Tom, sol maior, né? Oh, poder, por vida No Brasil, para o mar Quando o brilho, junto a mim O abri Quando o sol, sabe mais Tantará, tantará Tantará, tontará Tantará, tontará Tantará Tantará, poder, não Tantará, tontará Tantará, tontará Jus E então Tu verás Demoranças e paz Pois com eles Beleza? Então os acordes, né? Estou usando aqui tudo power corde O que seria power corde? Acorde sem terça Apenas tona que quinta E vem aqui e toca a oitava dele novamente Então seria sol Depois dó Mi Posso usar essa forma aqui Ou essa forma aqui Fá E Ré Beleza? Então isso seria basicamente os acordes bem simples Não tem terça Então serve tanto para acorde maior Quanto acorde menor Beleza? Um detalhe importante aqui A frase que eu faço Usando aqui a pentatônica Eu uso a quinta corda e a quarta Faço aqui as duas notinhas E vem aqui Dó Dó sustenido E Ré Seria a escala de Bruce Pensando aqui no tom de Sol Então eu faço aqui um linkzinho a frase E vem aqui ó Arrasto até chegar o Sol Para iniciar de novo Só que na parte do coro Eu uso aqui Tônica quinta E uma sexta No acorde de Sol E no acorde de Dó A mesma coisa Tônica quinta E a sexta É uma levada do Bruce Então seria isso aqui Beleza? Agora outro detalhe importante É a levada Você vai ter que usar aqui Uma técnica chamada Palma e mute A gente encosta aqui A palma da mão no cavalete E toca as cordas Abafando Então seria assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Preste bem atenção No três Que eu acentuo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Beleza? Mais uma vez Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Preste bem atenção No palma e mute Não pode sair assim Olha a diferença É esse abafado aqui Que vai caracterizar O ritmo do rock E vai te dar Uma dinâmica da batida Vou fazer agora Um pouco mais rápido Para vocês ouvirem Olha Seu amor a te quer me verá Seu amor a te quer me verá É uma parte do coro Então essa parte que eu faço aqui Um rock and bruise Eu toco Duas para baixo Duas para baixo Então vocês não precisam fazer isso Você pode tocar apenas com o paracord Beleza? Só de um carro Ou posso fazer Só de um carro Beleza? Então treine essa abertura aqui Uma dica que eu dou para vocês É vocês abaixarem o polegar aqui Se eu vou ter uma abertura melhor na mão Para fazer essa levada E lembrando que é tudo para baixo Beleza? E não esqueça de jogar aqui A palma da mão Levemente sobre as cordas Para você fazer Palme mute Para você abafar Consequentemente você vai ter que Tocar as notas mais fortes Se você está abafando Então vai te dar um efeito legal Beleza galera? Então não se esqueça de inscrever no canal Curtir Comentar aqui embaixo Dar aquele likezinho aí Compartilhar nosso trabalho E eu vou estar postando No mínimo aí Uma aula por semana para vocês Com músicas da Arpa Cristã Ou músicas da atualidade Mas com estilos diferentes Para você estar praticando aí Beleza? E não se esqueça que esse ritmo aqui Eu abordo no meu curso De batidas e dedilhados Eu tenho um curso Com mais de 22 aulas Mais de 22 ritmos E dedilhados também Com 8 aulas Com mais de 30 exercícios Então é um precinho bem camarada Eu posto no seu e-mail Envio aula para vocês no seu e-mail E te dou dicas De como você executar esses estilos Em músicas populares MPB, Pop Rock, Bossa Nova, etc Então galera Se quem quiser adquirir o curso Partidas para Violão e Dedilhado São os dois cursos Dois em um É só me chamar aqui no Whatsapp Mandar um Whatsapp para mim Que eu vou atender vocês Beleza? E não se esqueça de inscrever no canal aí E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto